E aí, pessoal, tudo bom? Nós vamos ao primeiro episódio do quadro Não há dúvida besta, e sim o besta que fica com a dúvida para responder a pergunta do Jean Desterro. Olha só a pergunta que ele fez para nós aí sobre quais conteúdos são mais frequentes no vestibular da UEMA, tanto primeira etapa quanto segunda etapa. Bem, galera, olha só a frequência que matemática básica ocorre nas questões. São 124 questões, incluindo o primeiro e segundo. Aí está o item geral, certo? E em segundo lugar, olha a diferença. Com somente 13%, temos geometria analítica também presente nas provas da UEMA. Bom, e galera, eu vou dar atenção também a um outro tema dentro do geral e não é tão recorrente, porém ele apareceu em todas as edições de 2011 a 2019. Foi o volume de sólidos geométricos. Esse tema apareceu em todas as provas. Ele estava lá, sempre tinha uma questão dele lá. Dentre esses itens estão cubos, paralelepípedos, pirâmides, cones, cilindros e esferas. E galera, dentro da geometria analítica, que representava 13% do total, a gente tem os conteúdos, o mais destacado, a circunferência, representando 27% de todos os conteúdos de geometria analítica presentes nessas provas de 2011 a 2019. E com 13% cada, a gente tem elipse, parábola e triângulos. Bem, e com menos frequência, a gente tem distância entre pontos, hipérbole, cone, paralelogramo e quadriláteros. Bem, galerinha, e por fim, no tema de matemática básica, o que é mais presente na prova da UEMA são as operações fundamentais, ocupando 38% de todas as questões de matemática básica até aqui, de 2011 a 2019. Essas operações fundamentais, elas são nada mais nada menos do que multiplicação, divisão, regras de 3, certo? E operações com frações, com potências, ok? Tudo isso você vê lá no ensino fundamental. Bem, galera, e com 21% dos temas em matemática básica, está equações e sistemas, equações do primeiro e do segundo grau e sistemas também. E em terceiro, com 19%, está o tema de porcentagem, muito comum em concursos e vestibulares. Então, se você não domina porcentagem, é bom dominar, porque é muito frequente em qualquer tipo de prova. E outros temas também menos recorrentes, mas presentes, são unidade de medida, como volume, né? O cara não sabe fazer mililitro, decímetro, cúbico e etc. Também unidade de medida de velocidade e também unidade de medida de transformação de comprimento, né? Área, metro quadrado, centímetro quadrado. Teve também questão disso aí. Velocidade, multiplicar e dividir por 3,6. Transformações de velocidade também houve na prova da UEMA. Também temos análise de gráfico, né? Você analisar aqueles gráficos que aparecem, né? Geralmente gráficos bidimensionais, com eixos de abscissa e ordenada. Assim também como teve frequência de questão de juros. Juros simples e juros compostos. Bem, rapaziada, essas foram as dicas para orientar o pessoal a estudar corretamente, tá certo? De acordo com o que a gente já viu das provas de 2011 até 2019. E eu vou lançar um próximo vídeo com a análise por etapa, tá bom? Eu analisei aí por assunto, né? O geral. Na próxima eu lanço um vídeo por etapa. O que cai na primeira e o que cai na segunda. Tudo bem? Um abraço. Não esquece de curtir, de comentar se você teve dúvida e de se inscrever no canal, claro. Valeu? E eu quero também aproveitar esse finalzinho, esse inscrever, mandar um abraço para o meu amigo Gordinho. Um aluno meu que tem lá no curso Equação. Meu super fã. Um abraço, meu filho. Valeu!